Yes! Vindo no Google World Code! Yes! Spider-Man, deixa o like! Uhuu! Ah! Ah! Deixa o like! E aí pessoal, aqui quem fala é o Sonic que eu vou destruir essas motos do Homem-Aranha! Toma! Para! Se você destruir essas motos, sou obrigado a fazer isso aqui com você! Toma, Sonic! Ai! Homem-Aranha! Você começa a dar uma de troxa e... Ah! Eu já vou trazer uma colombiana aqui e você vai ver que é bom para tosse! Ah! Eu não gosto muito de lá não, Sonic! Lá só vem coisas feias! Mas se ela for uma moça colombiana bonita, aí talvez eu venha um beijinho nela! Ah! Que bom! E aí, Sonic Nautas! E aí, amigos da vizinhança! Aqui é o Sonic entregador de... Pizza! E eu sou o Homem-Aranha Motokiro! Vocês foram um problema! Ah! Oh my God! Oh my God, Sonic! Oh my God, Sonic! Sonic! Olha! Olha! Olha aí, Sonic! Deixa eu fazer também, batendo palmas! Ah! 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 Vamos fazer o nosso salto! Hiper mega salto! Vamos! 3, 2, 1! Vai, Sonic! Nossa, a monta anda muito! A monta anda muito! A monta anda muito! Iaaau! Iaaau! Iiii! Minha não deu tanta manobra! Essa rampa era uma bosta! Vamos para... Voltar! Uhum! Olha minha aranha! Hoje eu tenho histórias para contar! Olha o salto que é minha mão do teu! Homem-Aranha, olha o que você fez com a minha mão, tia! Você quase deu um bom almoço! Meu Deus! Seu Madruga, seu Madruga! Homem-Aranha, hoje foi um dia em que eu dormi e fiquei acordando várias vezes na madrugada! Sério, Sonic? Uhum, eu fiquei triste! Não, que na verdade eu senti que eu tava quase teletando o canal, que a galera não deixava o like! Sabe aquela moça ali na frente dançando, cê tá vendo? Ela tá fazendo um... A Loura, a Loura, tá vendo? Ela não deixou o like! Olha o que que vai acontecer com ela! Galera, é melhor você deixar o seu like! É, o Homem-Aranha jogou uma teia de choque nela e ela acabou estribuxando no chão! Homem-Aranha, outra coisa que eu sonhei! Agora eu vou pegar a minha moto! Se eu joguei uma teia de choque, que sniper é essa de bala de grosso calibre? Ela tirou tempo tratando em Petrópolis! Ah, tá! Independência, né? Tá, Sonic! Ou morte! Hein? É! Eu sonhei outra coisa! Eu sonhei a minha... Sonic, eu já tenho ideia pra um próximo vídeo! É! Homem-Aranha colonizou o Brasil! Nossa! Homem-Aranha... A gente chega naquela ilha lá e fala... Independência ou morte! A gente escraviza os indígenas e faz a mesma coisa que o Pedro Alvarez Cabral! Ah, não! Isso é bom a gente fazer no dia 7 de setembro! Que dia é esse? Dia da Independência! Do Brasil? É! Homem-Aranha, vamos falar pra nossa aventura, pras nossas rampas? Sim! Hoje nós vamos fazer o que é Sonic? Hoje nós vamos dar saltos mortais! Fazer manobras! Manobras radicais, pessoal! A primeira manobra radicais a gente já fez, Sonic! Foi! Naquela rampa meio cocôzenta! Sim! Agora tem que fazer outra! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Deixa eu ver o slide! Ah! Eu caí da moto! Eu sou muito fracote! Homem-Aranha, eu vou te contar outro sonho que eu tive! Oh! Eu estava... Nossa! Eu estava... A minha crush estava perto de mim! Ela estava assistindo filme, alguma coisa assim! E quando eu fui encostar nela... O gato fez assim... Miau! E me acordou! Bem na hora que eu fui encostar na minha crush, cumprimentar ela! Você estava sonhando! Aham! Aham! E o gato me acordou na vida real e eu fiquei puto! Yeah! Na hora que você ia curtir com ela, né? Ah! Ela era sempre assim! Mas ela é a crush da minha vida! Você tem alguma crush da sua vida assim também? Ah! Até que eu tenho! É? Foda, sonho! Fiz aquela da coisa de aranha pra ela! Caraca, Homem-Aranha! Assim que eu vou fazer uma coisa que não deveria! Eu acabei de... Eu acabei de... Eu acabei de... Tatuar uma... Palmeira, Sonic! No meu livro! Pra ela! Uma palmeira? É? É! Sabe pra quê? Eu não sei! Não quero saber! Olha aí! A gente tem mais rampas! Esse vídeo tá muito válido! Aqui! Tá bom as rampas! Sonic! Tua alta velocidade! Tem uma rampa, Sonic! Pega, pega, pega! Uhuuu! Uhuuu! Uuuu! Ai, Homem-Aranha! A minha moto bateu e foi pra Narnia! Uuuu! Nossa senhora, Sonic! Essa rampa foi uma das mais legais! Eu estou perdido, Homem-Aranha! Preciso que você me ajude! Sério? Calma, Sonic! Eu vou te procurar na segunda! Aqui! Vamos fazer... A gente vai ter que ir na mesma moto agora! Porque... Sabe aqui, Sonic! Não vou encostar em você! Yes! Nossa, a Blitz! Corre, Sonic! A Blitz! Cadê a Blitz? Corre da Blitz! Mais uma rampa! Uuuu! 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 Uhuuu! 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 Olha, galera! Que salto gigantesco! Olha! Nossa! Homem-Aranha é muito boa na roda! Por isso que eu não caio igual uns idiotas por aí! Vamos lá! Uuuu! Uuuu! Nossa senhora! Uuuu! Estamos quase chegando no Brasil Colônia! Uuuu! 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 Sonic! Vamos subir nesse topo aqui voando! Nossa! Esse litro é muito pico! Eu sou muito bom disso! Uuuu! 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 것이 caindo e me arrebentando todo! Luft! Uuuu! Uuuu! Me enquebrei! Ai Sonic, eu também me enquebrei, olha Homem-Aranha, e agora você vai dar mais um saltinho para ver se você consegue entrar dentro da base militar, dentro da base, isso é pouco para nós, e a gente não pula do Cristo, são 7,55, Sonic, nossa, olha só o que o Homem-Aranha sabe fazer, a minha moto ela tem super poderes elementais de voo, olha o curuco dele, vai o ultimo mega salto, já sei gente, pode pular para a mão e depois cair na piscina, pode ser, nossa, nós temos desafio e tanto, vai na piscina, vai na piscina, vamos ver se vai Eu consegui, Homem-Aranha, yes, galerinha, essa aventura foi para lá de extraordinária, foi muito Scorpionária e eu adorei todos vocês assistindo e brincando com a gente, até a próxima meus amigos da vizinhança, tchau! Tchau!